Brisando com ruído, é mais uma paródia hein? Deixa o like! Falam que eu sou pilantra, todo mundo do meu bairro é aqui, ninguém gosta de mim É que eu roubo todo mundo e a galera aqui já sabe, olha o ladrãozinho chegando aí Sabe que eu nunca entendo porque guardam seu dinheiro, se no fim eu vou roubar tudinho Se me veja, vira as costas, até muda de calçada, nunca vi tanto medo assim Ele vai roubar você, Coringa Ligeri Ele passou perto de mim, meu celular subiu Vai, dá isso pra mim, manda pra mim, anda logo, passa a bolsa, dá isso aqui, agora rala daqui Pra polícia, cê não conta, esse é meu jeito, roubo todo mundo mesmo Coringa, maior vilão de todos Vai, dá isso pra mim, manda pra mim, anda logo, passa a bolsa, dá isso aqui, agora rala daqui Pra polícia, cê não conta, esse é meu jeito, roubo todo mundo mesmo Coringa, maior vilão de todos Nossa, que menino lindo, neto e só apaixonadinho, eu me chamo Alerquina e eu sou malvada Imagina a gente juntos e a dominar o mundo e todas joalherias e ambos roubar Eu fui na direção dele, ele sorriu pra mim Quando cheguei, ele me beijou Vai, dá isso pra mim, manda pra mim, anda logo, passa a bolsa, dá isso aqui, agora rala daqui Pra polícia, cê não conta, esse é o nosso jeito, roubo todo mundo mesmo Alerquina, maior vilão de todas Vai, dá isso pra mim, manda pra mim, anda logo, passa a bolsa, dá isso aqui, agora rala daqui Pra polícia, cê não conta, esse é o nosso jeito, todo mundo sente medo É o casal mais malvado de todos Sabe que eu nunca entendo, porque guardam seu dinheiro, se no fim eu vou roubar tudinho Se me veja, vira as costas, até muda de calçada, eu nunca vi tanto medo assim Ele vai roubar você, Coringa Ligerinho